Deixa eu te mostrar, quero te levar Onde ninguém mais chegou Acho que sim, eu já me conquistou Parece até que a gente já se conhecia A hora é minha, eu tenho que ver todo dia Igual nem, não, 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 não Não é que mais ninguém fosse tão bom Sinto que o povo nunca é igual Nosso amor é totalmente diferente De novo, vim, bora! Uma casinha de saber Foi o que eu vim só pra agradar você Uma casinha de saber Foi o que eu vim só pra agradar você Você não sabe quanto tempo Esperei pra isso acontecer Você não sabe quanto tempo Esperei pra isso acontecer Todos os dias Mas mesmo é só Para o doante que vai ser do fundo Todas as noites E tu me irá Me quebraria a pena Não sabe quanto tempo Foi o que eu vim só pra agradar você Que eu vim só pra agradar você Vai pra lá, pra lá, pra dançar pra te dar Nunca vou a sua amiga Até me manda pra lá E aí? Vim só pra amar É na banqueira Eu conheço esse bumbo Esse bumbo é na banqueira Sempre tem que me salvo também 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 Simba! 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 Se eu tomar na paia Eu cheguei de longe Não me arro da paia Vê se não me demora Larga minha saia Se eu tiver um bumbo Tomará a picaia Sou... Música Quem sabe canta? E quando o tempo vai rolar, eu vou sem mais ninguém Baby, pode relaxar, tudo bem E quando o tempo vai rolar, eu vou sem mais ninguém Baby, pode relaxar, tudo bem 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal